Sinta-se à vontade na casa de Deus Pode baixar o retorno um pouquinho pra mim Quero que valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Mais uma vez Quero que valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprevíveis Inesprevíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e canta Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor Valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tão importante para Deus Isso é especial Chega de ficar sofrendo Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprevíveis Inesprevíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e canta Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor Você tem um valor, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Você é precioso de a gente Você tem um valor, aleluia